Valeu, professor! Vem agora! Tô falando com o senhor, acorda, pô! Sacanagem o que o boleiro fez ontem? Colar aquele cartaz nas minhas costas, né? Não, não. Isso aí não se faz, pô! Ei, professor! O que é? Acorda, pô! Tô acordado, cara! Tô falando com o senhor! Onde? E falando isso, onde o senhor tava ontem? Onde o quê? Quando? Fui atrás do senhor, aconteceu tudo isso e não te achei em vários lugares. Bebeu, professor? Eu tô falando da festa do time ontem. Te procurei e não te achei mais. Ah, tá, tá. Festa do time. Não, não. Acabei tendo que sair da festa, tive que resolver um problema lá na empresa, cara. Na empresa? Sim, sim. Um funcionário novo lá, novato, tava fazendo hora extra lá e acabou estragando a máquina. Aí o único que sabia fazer ela funcionar de novo era eu. Daí eles foram me buscar e eu fui lá, né? Resolver esse problema aí. Entendi. Tá, tá, mas fala aí o que aconteceu lá na festa. Boleiro aprontando como sempre, né, professor? E aquele maluco do Paulinho que quase botou fogo na festa, querendo se aparecer pro presidente com aquela pastinha dele lá que mostra pra todo mundo. O senhor se liga, hein, professor? Se liga que ele tá querendo uma vaga lá no time. Não, 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 gente. Pode ficar tranquilo, porque enquanto eu for o treinador do time, nem ele nem o boleiro botam os pés no time, tá? Fica tranquilo, cara. Tá, beleza, professor. Beleza. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pôde chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Cara, demais ontem o que que eu fiz com o Didi, né? Colocar aquele cartaz, uma ideia sensacional, cara. Também ele veio aqui, querendo me assustar, dá uma esperada, né, Didi? O cara quer desfilar, que talento o cara tem pra desfilar? O cara não tem nem panturrilha. Dá uma esperada, né, cara? Cara, eu sou um gênio, caramba, além de eu jogar demais, eu sou um vitariado, né, cara? Eu sou. Ah, tá. Onde é só alguém me ver, cara? Com a metade da minha história, tomaram fogo. Ninguém vai acreditar, cara, o que eu fiz. Profissional, e na vásia. Também, cara. Ô, Paulo, meu, ó. Calma, cara, não é um papel que vai provar a tua história, cara. Tu foi um grande jogador, homem. Ninguém vai acreditar, homem. Ninguém vai acreditar, cara. Tem que mostrar, cara. Olha ali, ó. Olha ali, homem, eu dava elástico, homem. Caneta de calcanhar, cara. Elástico no ar eu dava. No ar, homem. Você quer dar elástico no ar, homem? Cara, mas tem muita história, homem. Não é esse aqui que vai mostrar, cara. Mas eu queria só mostrar pro presidente que ainda tem muita linha pra queimar, cara. Polinha, tem papel, né? Porque tu casa acabou com a festa quando o fogo na festa, né, pô? Calma, polinha. Respira, ó. Calma, homem. Mas como é que eu vou ter calma, homem? Enquanto o professor Cezão for no treinador de segundo, eu nunca vou pegar time lá, homem. Como não, polinha? O Cezão é a gente boa, cara. Ah, a gente boa pra ti, homem. Tu não percebeu que... Que lugar de mim, cara. Cara, com a minha temporada, o time oscila um pouco, jogadores novos. E outro, né, polinha? O Cezão tem o respaldo do presidente do time dele. Ah, não sei se ele tem respaldo lá, homem. Não sei, não. Como assim, polinha? Ah, deixa pra lá, mas pega o outro pra dentro. Tá vazio isso aqui, cara. Ah, polinha, não tem jeito mesmo, né, cara? Ah, tu não entende mesmo, cara. Minha história é tudo pôr e água bate por aí. Também, eu quem vai acreditar em mim, como eu dava elástico, cadê? Não tem carro canhado, homem. Elástico no ar, homem. O governo, os caras vão acreditar que tudo queimado, cara. Eu não sei que o poder de lança. Meu amor, olha só, cara. A minha história, quem que vai acreditar em mim, cara? Olha, olha. Os pontos que eu fiz, cara. Olha, relaxa aí, cara. Olha, eu também tenho que te pedir desculpa, cara. Querendo ou não, eu tenho uma parcela de culpa aí na tua história, né? Que eu vou falar. Ah, vai, morro. Tu não tem culpa nenhuma, homem. Não, cara. Naquela confusão, o Didi chegou empurrando lá, pô, segura, jogou aonde, né? Até tenter fazer a parede monstra aquela, né? Mas não deu. No meio da confusão, aí cabeça, barrilha de lití, a pasta caiu, né? Ah, mas nem esquenta, homem. Eu tenho uma coisa pra te contar, cara. Mas vai ficar só entre nós, homem. Ô, Paulinho, não. Fica tranquilo, pode contar. Confia em mim, igual a torcida confia em mim. Pode ficar tranquilo, homem. O que que é? Deixa eu te falar, então. Ontem na festa, eu vi o professor saindo no carro da mulher do presidente. Ah, mas qual o problema, mano? Mas qual o problema? Eu tenho muito de jovena, então, homem. Eles estão tendo um caso. Imagina, Paulinho. Cara, eu conheço o professor. Ele pode ter os defeitos dele. Ele tá agora andando com o Didi, metendo umas passadas por aí. Mas eu conheço a índole dele. O professor é um cara sério. Ele não ia fazer isso. Ainda mais com a mulher do presidente, né, cara? Capaz, homem. Tu é jovena. Tá tendo um caso, sim. E vou provar. Será, Paulinho? Ah, você que morava lá com o professor nunca via nada diferente? Cara, às vezes na quarta-feira. Era um dia que ele chegava mais tarde, né? Mas ele falava que ficava fazendo serão lá na empresa. Então, isso que é normal, cara. Na quarta-feira? Mas na quarta-feira é o dia que tá o presidente vendo o jogo aqui no bar. E ele deve... Ah, 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 ah. Ô, Paulinho, verdade, né? Tu nunca percebeu? O presidente tá aqui vendo o jogo toda a quarta. O senhor já tá no serão. Tá no serão. Ah, será, Paulinho? Homem, eu vou descobrir isso aí. Não pode deixar. Eu vou descobrir isso aí. Quero ver se na outra quarta-feira eu já não tô jogando no time. E aí, gurizada, tá bom agora? Ô, show de bola. Show de bola. Tá bom, tá bom, cara? Fala, professor. Como é que tá? Bom, certinho aí? Tranquilo? Eu joguei gurizada no bar hoje? Bah, cara. Infelizmente, não vou poder ficar. Tem umas horas exas pra fazer lá na empresa, lá e... Não vai dar pra ficar vestido. Tá bom, senhor, irmãs. Tudo esse perfume aí, cabelinho arrumado, vai trabalhar, mas é hora extra, né? Tá, mas tu já me viu fedendo aqui, cara? Eu sempre tô cheiroso, cara. Me vê uma coca que eu quero levar lá pro serãozinho. Vamos pegar ali pro serãozinho. Vamos, Luqueza. Tô indo lá, cara. Tá, tá bom. Bom serãozinho, hein? Obrigado, hein. Bom jogo pra vocês. Valeu. Qualidade, qualidade. Não, imagina se eu tô com a 10 ali. É, eu falei que tinha que mudar. E o professor saiu agora, ó. E o presidente falou que vai chegar um pouco atrasado. É certo que alguma coisa tem aí, ó. Verdade, hein, Paulinho? O professor chegou rapidinho e saiu, hein? É, bom. Olha aí. Vai. Chuta, chuta. Ó, gol! Cara, gostou. Diferenciado. Pareceu o batalhão na bola, cara. Não, eu jogo mais, cara. Eu golaço. Não, não, não. Não, cara. Eu tinha que estar lá e o cara tinha que estar aqui sentando a minha praia. Cara, não mais. Não, foi golaço. Fala aí, fala... Tinha que... Tava aqui agora? Oi, cadê? Olhou! Ué. Vai ter que ter um jogão. Vamos, voltando a falar. Não, o cara é bom. Não vou tirar os metros do cara. Mas eu sou melhor que ele, cara. Ah, mas ele também não é tanto, né? Tá comigo. Não, aquela parede que ele fez. Parede sem concreto. Tem que jogar sem concreto, né? Sempre sem história. Não, não quero, né, pai? Vamos, parede mole daquela ali. Um açougue pro Kai, né? Vai, enfim. Vamos lá. Ah, então é aqui, safado. O teu serão toda quarta-feira na casa do Mulher do Presidente. O que que tá fazendo aqui, cara? Eu te pergunto, tá fazendo o que sozinho com a Mulher do Presidente? Não ia gostar nada disso, meu filho. Tá, cara. Mas eu vim resolver uns problemas do clube e também vim receber. O que que tem a ver com isso, cara? Ah, pra cima de mim. Receber o que? Só se for carinho da mulher. Ah, Paulinho. O que tu quer, cara? Fala. É simples, eu só quero que eu e o boleiro voltemos pro time. Sonha, né, Paulinho? Tu acha que eu vou botar tu e o boleiro junto no mesmo time? Tu só pode tá ficando louco, cara. Você que sabe, né, Ferro? O Presidente não vai gostar nada disso, hein? Ele lá toda quarta-feira vendo o jogo e você aqui dando acesso na mulher dele, hein? Que papelão isso aí, hein? Olha, ainda mais se eu contar pra ele, né? Daí sim vai ser feia pro teu lado. Hã? Pô, sacanagem, hein? Tá, Paulinho. Eu vou dar essa chance pra ti e pro boleiro. Mas olha aqui, ó. O assunto morre aqui, cara. Relaxa, professor. Agora tu é meu parceiro e meu treinador. E o que que a gente tá falando mesmo? Até o próximo jogo, beleza? Olha só no que que eu fui me meter, cara. Agora eu tô na mão do Paulinho. Cara, isso não podia acontecer comigo agora. O que que eu vou fazer, meu? Fala, meus parça. Bom, tenho comunicado aqui pra vocês. Em função de tudo que está acontecendo aí por conta do coronavírus, a Miguel Série vai ter uma pausa, né? Como todo mundo sabe, quem acompanha o canal do Boleiro, sabe que a gente grava em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes, e lugares aí que a gente vai fazer gravação. Lugares já estão fechados, não tem autorização pra gravar. Enfim, né? Tem que tomar as devidas precauções, os devidos cuidados, né? Então a gente não tem como fazer esse tipo de vídeo nesse momento, né? Então a Miguel Série vai ter uma pausa. A gente ainda não tem uma data de previsão quando a Miguel Série vai voltar. Vamos fazer a nossa parte, tomar os devidos cuidados, né? Pra que a gente consiga, se Deus quiser, combater esse vírus o quanto antes, né? Mas agora vai ter vídeos internos, né? A gente vai trazer alguma resenha interna aí do canal. Não é muito apegado pro boleiro, mas a gente vai tentar criar algum vídeo pra estar trazendo conteúdo pra vocês aí que a maioria vai estar nas suas casas, né? Então agora é o momento da gente se cuidar, né? A hora é de botar a mão na consciência e cada um fazer a sua parte aí pra gente combater esse vírus. E se Deus quiser daqui pra frente a gente ter um mundo melhor, né? Beleza, rapaziada? Então obrigado a todo mundo, um abraço pra vocês, pra todas as suas famílias e tamo junto, papai. Deus abençoe todos vocês aí. É nóis!